Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é domingo, dia 30 de julho Pessoal, antes de falar aqui no vídeo, né, qual é o assunto, vou pedir para vocês aí se inscrever no canal Dá uma força aí pra gente, dá um like, tá bom? Fala aí pra quem você conhece, né, do vídeo A gente vai passando um pouquinho aí do que a gente vai aprendendo, né E tô aqui, ó, hoje tava aproveitando, fazer, ó, uma bancada aí, mais uma bancada Esses dias eu mostrei aqui, ó, o que eu tinha feito, ficou bacana Aí tô aproveitando uma madeira que eu comprei aqui, e uma tela também, e ampliando aqui, né Pessoal, o seguinte, eu tava conversando com as pessoas, até ontem eu fui na casa de uma amiga minha Que é cliente também, né, de vez em quando eu vendo algumas plantas E o que acontece, né, o que tá acontecendo muito Pessoal, quando vocês forem comprar uma orquídea Sempre tá, é, chegou na sua casa, repara na orquídea, dá uma olhada nela, tá É, o que que eu tô falando? Pessoal, às vezes a gente compra uma orquídea e vem aquelas palinhas na orquídea, né Até eu que vou buscar num orquidário aí profissional Eu tenho, é, eu chego lá e tem, né, tem um orquidário que ele limpa aqui em casa Né, eu gosto de limpar também, às vezes chega aqui, eu vou dar uma olhada nessa palinha, né Porque tem a carapaça, desculpa, coxonilha de carapaça, né Que ela gosta muito dessas palinhas, às vezes você vai olhar uma orquídea e ela tá ali Outros tipos de coxonilha também, mas algumas, é, são mais fáceis de você tratar A de carapaça, por mais que você passe o veneno por cima, ela tem essa carapaça, né Ela tem essa carapaça, eu vou ver se eu acho e deixo a imagem aí pra vocês darem uma olhada Mas, você comprou uma orquídea, não vai chegando já Ah, vou colocar junto com as outras, eu já perdi muita orquídea por causa disso, né É, hoje, não que tá controlado, acontece de vez em quando, é, aparecer uma coxonilha ou outra Mas, eu tô sempre de olho Ontem, né, por isso que eu tava falando da minha cliente e minha amiga Edna Abraço pra você, caso você ver o vídeo Infelizmente, tava bem infestado Né, a gente, a gente tenta dar uma ajuda Né, eu fui lá, limpei as orquídeas, limpei o local Ainda falta trabalho ainda Mas, vou lá com a escovinha, tenho o maior cuidado do mundo Gente, eu faço porque eu amo plantas, viu Porque não é fácil não, você pegar uma orquídea, tirar do substrato Limpar ela inteira Ver cada cantinho dela Ah, é 100%? Não, não é Tá? Mas, pelo menos, você já ajuda Porque quanto mais coxonilha, mais ela suga, né, a seiva da planta e vai piorando Né, ela vai debilitando, vai debilitando, até chegar num ponto que ela não vai aguentar Tá certo? Infelizmente vai passar pra outras Pessoal, vou mostrar aqui Tá vendo, ó Aqui eu dei uma limpada já Só que tá vendo essa palhinha? Vou tentar aproximar aqui, ó Tá vendo essa palhinha? Principalmente nessa parte aqui de cima, aqui, ó Pessoal, comprou? Dá uma olhada Dá uma olhada Tira, se tiver essa palhinha, tira Dá uma descascadinha nessa palha Pode tirar, não tem problema nenhum Aqui não vai ter porque eu já olhei, tá? Mas, vai lá, dá uma olhada Tá? Na sua plantinha que você comprou Não já vai jogando junto com as outras, não, tá? Vai lá, olha Até qualquer outra coxonilha Essa, por isso que eu tô falando De carapaça, pra mim, é a pior Vai lá, olha O que é importante você olhar? Substrato Entendeu? Ver se não tá muito gasto Se a planta não tá sufocada dentro do vaso Né? Aqui, ó Tá vendo, ó Tá vindo até brotação já, ó Brotação nova Mas ela tá num tamanho ainda bom Né? Dentro do vasinho Se tá cheio Se tá infestado de matinho Ó Tem um matinho que Se arranca por cima É até esse daqui, ó Eu não sei o nome Desculpa Se alguém souber aí depois Coloca no comentário Geralmente você puxa Ele quebra Só que a raiz Lá embaixo Tá desse tamanho Aí fica Fica lá dentro Daqui a pouco você vai ver Tá saindo de novo Por que tirar o matinho? Porque também ela Ela suga A energia Né? Os nutrientes que tá aqui Ela suga pra ela E deixa A orquídea sem Então Comprou Tenha todos esses cuidados, tá? Vai lá Olha o substrato Vê o aspecto da planta Olha a planta inteira Tá certo? Vê se ela não Se essa palinha aqui Pode dar uma descascada Ó Ela vai saindo Tá? Opa, desculpa Essa palinha aqui, ó Ela vai saindo Você vai lá Olha Se tiver Né? Ah, vou jogar fora Você pode ir lá Né? Como você já deixou separada Olha cada cantinho Escova ela Tá? Escova ela bem direitinho Lava ela direitinho Né? Tira O que você tá No seu visual Né? E você vai acompanhando Não vai também já Colocando junto com as outras não Vai acompanhando Se você ver que ela Amenizou Né? Você pode depois De um tempo Colocar junto com as outras Tá bom? Gente, é uma É de cá Né? É Que pra mim Eu acho que é importante Eu já tava pra fazer esse vídeo aí Né? E Que nem eu falei Eu vou ver se eu acho aí A foto da coxonilha de carapaça Pra vocês verem Tem várias outras doenças aí também Entendeu? É Orquídeo o que que é? Cuidado Certo? Você tem uma planta Florida É Cuidado Vou até pegar uma ali Florida pra vocês verem Gente, olha isso aqui Deixa eu ver se eu Uma lua de maniana Olha só essa floração aí Fora o O perfume dela também Ó, tem mais lá também Ó Esse mês é Tem bastante plantinha com Com botões Graças a Deus Essa dica que eu passei Gente É porque Aconteceu já comigo Lógico Né? E E a gente tem que tá Sempre tomando cuidado Com as nossas plantinhas Tá? Então Espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo Como eu falei Deixa o like lá Pra nós lá Se inscreve no canal Pessoal É Outra coisa É Queria agradecer Né? Os inscritos Do canal Que tão aí Né? As pessoas que tão se inscrevendo Muito obrigado A gente já tá chegando A 150 inscritos Ah, é pouco Pra mim tá ótimo Que venha mais Lógico Né? Que cresça o número De inscritos aí Mas eu agradeço A cada um de vocês Espero Que vocês Estejam aí Gostando dos vídeos Né? Que eu tô produzindo Gente Não sou profissional Certo? Mas eu tô fazendo Com muito carinho aí Pra vocês Tá bom? Deus abençoe vocês Hoje é domingo Então um ótimo domingo Pra vocês Aproveitem com a sua família Tá? Aproveitem O tempo que vocês têm Olha a minha pequena aí Oi Fala oi pessoal Oi pessoal Joga um beijo Fala assim Deus abençoe vocês Ótimo domingo Deus abençoe vocês Ótimo domingo Tchau, tchau gente Fica com Deus Viu?